Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Galera, esqueminha monstro pra você fazer 50 milhões aí por hora. Mais ou menos, né? Vai, varia. Vai de quanto tempo você consegue fazer o bug, mas deve chegar mais ou menos, ou quase nisso, talvez nisso, não sei. Mas dá pra fazer uma grana por hora aí, galera. É, esse é o mesmo bug que eu postei ontem, o mesmo bug, porém, aqui eu vou trazer uma solução, porque teve muita gente, era até pra eu ter gravado esse vídeo mais cedo, mas teve muita gente que tava dizendo que o carro tava sumindo, que tava perdendo o carro, que não tava conseguindo salvar o carro. Então, vou mostrar aqui uma solução pra não acontecer mais esse problema do carro sumir. Bom, pra fazer esse bug você vai precisar de um centro de operação móvel com armazenamento pessoal de veículo e dentro do seu centro de operação móvel tem que ter o carro que você vai duplicar. Eu vou duplicar esse e esse aqui. Galera, qualquer outro carro que não tiver melhoria ou da BN ou da Arena, ele não vale pra venda. Ah, vou duplicar um Deluxe. Ele vai valer lá 50 a 60 mil ou 200 mil no máximo, tá? Então, não compensa. Compensa só carro com melhoria. Você tira o carro de dentro do seu com e coloca o seu carro nessa posição aqui. Deixa ele aqui. Comigo aqui, galera, sempre dá certo. Se você achar melhor deixar em qualquer lugar aí, mas se quiser que não some, deixa aqui que desse jeito vai dar certo. Galera, pra fazer esse bug também, a gente vai precisar de um modo de mira diferente. Você, pra mudar um modo de mira, você tem que ir lá no História, aí você vai aqui em... Opa, passei aqui. Calma aí. Aí você vai aqui, ó, em Configurações e muda aqui pra Mira Livre Assistida. Só lá no História. Testa o seu amigo pra ver se ele tem uma mira diferente da sua antes de começar o bug. Também você vai precisar de um complexo e lá dentro do complexo você precisa de um carro gratuito. Um LG RH8 ou, sei lá, um carro de rua, enfim. Lá dentro do complexo você precisa de ter um carro gratuito. É o que você precisa pra fazer esse bug. Galera, o bug é muito fácil. Se você faz ele rápido, é dois minutos, tá? Eu, cronometrei, eu dupliquei um carro em dois minutos. Beleza? Então, bora pro bug. Ó, muita gente gosta de sair aqui fora, pegar um Buzzard e ir pro complexo. Como você precisa de um modo de mira, é obrigatório ter um modo de mira, porque você vai precisar fazer o modo de mira pra fazer o bug. Então, é melhor você fazer o teleporte. Pra teleportar, a maioria aí que já acompanha o canal sabe, você vai pegar, vai escolher um serviço próximo. Vou escolher um serviço próximo aqui. Eu tenho que ir lá pro meu complexo. Meu complexo é um pouco longe. É lá no Paleto Bay. Então, eu vou iniciar esse serviço e vou seguir um amigo com um modo de mira diferente. Galera, eu tô fazendo no PS4, mas no Xbox One funciona da mesma forma. Quem quiser ver no Xbox One, é só olhar o vídeo anterior a esse que eu gravei no Xbox One. Agora eu tô gravando no PS4. Beleza? Ó, vou se juntar a sessão de algum amigo aqui. Na verdade, eu não vou usar amigo, né? Eu vou usar comunidade. O PS4 tem essa facilidade da comunidade. Então, no Xbox One você tem que testar e tem que ter um amigo jogando. E o amigo tem que estar com um modo de mira diferente do seu. No PS4 você pode juntar duas vezes a sessão. Se der modo de mira diferente, já era. Se repetir a mira, você troca de jogador. Ó, eu vou entrar aqui na comunidade. Vou achar algum player aqui. Esse aqui é meio basicão pra quem conhece já, quem já joga. Junto a sessão de novo. Entrar na sessão. Deixa eu ver aqui. É, esse cara aqui, agora um pouco eu juntei a sessão dele. Vou tentar às vezes dar uma travadinha aqui, mas é só esperar. Aqui eu vou confirmar a primeira. E vou dar mais um joy pra dar um modo de mira diferente. E cancelar a segunda. Esse teleporte aqui é muito útil, galera. É bom vocês praticarem. Bom, cheguei aqui no complexo, galera. O que eu vou fazer? Agora eu vou lá na máquina de Coca-Cola. É, na verdade, refrigerante, né? É, o bug agora funciona com a máquina de Coca-Cola. Você tem que ir lá e fazer aquele bugzinho, mesmo esquema da cama. Entrou aqui no complexo, é só ir partir pra lá. Bom, galera, aqui o bugzinho aqui na máquina de Coca-Cola é muito fácil. É só você esperar ele começar a beber. É onde você inicia o serviço. Muita gente tem dificuldade, mas vamos comigo aqui que não vai ter erro. Ó, aperta pra direita pra ele tomar Coca-Cola. Aperta Start. Aperta X, menu Interação. Agora aqui, ó, vai em cima de um serviço e fica ali. Pronto pra iniciar. Assim que ele começar a beber, ó lá, agora eu inicio o serviço. Você viu que ele começou a beber. Ó, vai dar esse carregando. Eu tô bugado. Agora eu vou lá pro meu carro gratuito. Bom, galera, aqui no carro gratuito é tranquilo, ó. Você vai apertar pra entrar no carro. Você vai dar Join no seu amigo com boda de mira diferente. Assim que a tela sumir, que sair a tela do PS4, você vai ficar segurando já o acelerador. Depois você vai aceitar a primeira, cancelar a segunda e confirmar a terceira mensagem. É só isso. Esse bug aqui é muito fácil, galera. É só praticar, tá bom? Ó, aqui, ó. Beleza? Entrei no carro. Não acelera ainda. Clico pra entrar na seção e já seguro o acelerador. Seguro o acelerador. Aí vai dar a primeira mensagem. Aí eu vou apertar X pra confirmar. Ó, eu vou apertar X. Se por acaso você tentar apertar X não dá, você dá uma soltadinha no acelerador e aperta X e acelera de novo, tá? Ó, não tá dando pra mim em X direto, então o que eu vou fazer? Eu dou uma soltadinha aqui, aperto pra confirmar e assim que eu confirmar eu seguro o acelerador de novo, tá bom? Então se caso acontecer com vocês isso, vocês fazem isso. Aqui, ó. Então vamos lá. Dou uma soltada da parte X, cancela essa e confirma a terceira. Eu vou ser expulso do carro e muitas vezes eu sou expulso do complexo. Pode acontecer de eu não ser expulso do complexo. Aí é só teleportar de dali ou pedir um buzzer de lá pra secretária e já era. Agora vamos lá pro nosso bunker. Galera, chegando aqui no bunker, eu tô fazendo meio rápido, galera, porque esse bug a galera já sabe. É mais pra mostrar o problema que a galera tem nessa parte, que o pessoal tava falando que o carro tava desaparecendo. O que que você vai fazer? Se você chegou aqui e o seu carro tá onde você deixou ele estacionado, quer dizer que 90% do bug deu certo. Tá ali, galera, ó. Deu certo. O que que eu faço? Comigo nunca deu problema. Eu pego o carro aqui e já vou pra trás do com e já peço pra substituir. Mas como o do pessoal tá sumindo, você vai fazer o que? Você vai vir aqui, ó. Vai entrar no seu com. Você vai entrar pela porta traseira, igual eu tô entrando. E vai sair pela porta da frente. Beleza? Quem tá com problema do carro sumir, faça isso. Se você não tem problema do carro sumir, pode fazer direto. Pode pegar o carro lá e guardar dentro do com, tá bom? Mas o pessoal tava falando que quando eles guardavam no com, o carro sumia. E foi muita gente, então tava acontecendo esse problema com a galera. Por isso eu trouxe essa solução. Então entra pela porta dianteira, pra traseira e sai pela dianteira. E agora, galera, é só fazer o processo. É só ir lá no carro e guardar o carro dentro do com. Não tem grilo, galera. É muito fácil, tá bom? Agora a gente vai pegar o carro aqui, ó. A gente pega o carro e vai atrás do com. Ali atrás do com, galera, se você apertou pra direita pra entrar no com, pediu pra substituir, já era. Ó, vamos ver aqui, ó. Apertou pra direita aqui, ó. Ó, pediu pra substituir, duplicado. Lembra aquele LG que eu peguei lá no complexo? Ele vai virar. O meu original foi lá pro lugar dele e eu fiquei aqui com a cópia aqui dentro do com. Eu posso pegar essa cópia e já sair duplicando. Se eu quiser duplicar, o que eu faço? Entro novamente no carro, posiciono o carro ali e saio duplicando. Beleza? E continuo fazendo o bug novamente. Faço tudo de novo. Se eu quiser, eu posso vender esse carro, chamar outro e continuar duplicando. Ou chamar o do complexo e vender. Enfim. Beleza? E agora, pra mostrar pra vocês que duplicou, eu vou mostrar que lá dentro do meu complexo eu não tenho mais nenhum LG. E aquele LG que tava lá perto do Candiali, ele virou um IS. Galera, é muito fácil, tá? O pessoal fala que é difícil, não é. Só que você tem que ir passo a passo que você consegue fazer tranquilo, sem problema nenhum. Ó, vou comprar um carro. Só pra mostrar pra vocês que eu tenho. Deixa eu pegar um gratuito. Vai que eu compro um caro, não compensa. Aqui, ó. Encomendar. Ó, vou lá pro meu complexo. Tá vendo lá, galera? Ó lá onde que ele tá aqui, ó. Esse futuraço. Esse carro aqui era o Elite, tá? Então eu tô com um IS lá e um IS aqui. 1.880.000 em menos de 2 minutos, tá bom, galera? Então era isso. Não se esqueça, deixa o like, compartilha o vídeo. Se não for inscrito, não. Se inscreva. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau.